Se quer forró, então escuta nóis, pisada de oral vivo O porroseiro gosta, safoneiro vai tocar o canto, canta suingado pra moçada se animar O porroseiro gosta, safoneiro vai tocar o casamento da raposa pra moçada se animar O porroseiro gosta de contar que tem pegada, não volta que tem suing O porroseiro gosta, safoneiro vai tocar o canto, canta suingado pra moçada se animar O forrozeiro gosta de saponeiro, vai tocar o canto Canta, swing, canto pra moçada se animando O forrozeiro gosta de saponeiro, vai tocar o canto Canta o vento da raposa, assim ó O forrozeiro gosta de mandar que tem pegada Mandar que tem swing, de sapona arrastada Canta, swing, canto agitando a multidão A mulherada louca rebolando até o chão O forrozeiro gosta de mandar que tem pegada Mandar que tem swing, de sapona arrastada Aí vem o vaqueiro pra pedir um porrosão De repente o saponeiro arrasta e desola E pode balançar Sucesso com o rock e se garante Cuida, Valdez Já disse meu parceiro Sérgio Alves Oh, raçado, véi bom E essa é a nossa Cuida Chegou o fim de semana Esteja duro ou com grana Eu tô bebendo cana Eu tô bebendo cana Chego com a mulherada Tiro o bondo de bacana Eu tô bebendo cana Eu tô bebendo cana Já chegou o fim de semana Esteja duro ou com grana Eu tô bebendo cana Eu tô bebendo cana Chego com a mulherada Tiro o bondo de bacana Eu tô bebendo cana Eu tô bebendo cana, chego na festa, loto carro de mulher À meia-noite vou parar no cabaré No outro dia vou correr na barquejada Vaqueiro da mulherada, teu peão aqui já é Vaqueiro tá querendo, querendo farriar E agora eu tô com tudo, tem dinheiro pra gastar Vaqueiro tá mudendo, mudendo, farriar Agora eu tô com tudo, tem dinheiro pra gastar Olha, vaqueiro tá mudendo, mudendo, farriar Agora eu tô com tudo, tem dinheiro pra gastar Vaqueiro tá mudendo, mudendo, farriar Agora eu tô com tudo, mulherada, vem pra gastar Chega o fim de semana, esteja duro ou comprando Eu tô bebendo cana, olha que eu tô bebendo cana Chego tua mulherada, tiro onda de bacana Eu tô bebendo cana, eu tô bebendo cana Já chegou o fim de semana, esteja duro ou comprando Eu tô bebendo cana, eu tô bebendo cana Chego tua mulherada, tiro onda de bacana Eu tô bebendo cana, eu tô bebendo cana Chego na festa, loto carro de mulher À meia-noite vou parar no cabaré Outro dia eu vou comprando a vaquejada Vaqueiro da mulherada, teu pinhão aqui já é Vaqueiro tá querendo, querendo, farriar E agora eu tô com tudo, tem dinheiro pra gastar Vaqueiro tá mudendo, mudendo, farriar E agora eu tô com tudo, tem dinheiro pra gastar Olha, vaqueiro tá mudendo, mudendo, farriar E agora eu tô com tudo, tem dinheiro pra gastar Vaqueiro tá mudendo, mudendo, farriar E agora eu tô com tudo, mulherada, vem cagar Me pode balançar Bora curte e bora dançar Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É, dançar porra beijando Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É, dançar porra beijando Me pode balançar Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É, dançar porra beijando Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É, dançar porra beijando A melhor coisa do mundo, eu garanto Mais uma pra curtir e se apaixonar Pesada de ouro O que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que nem tá gravado na sua memória O que adianta toma todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar E se olhar no espelho Aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tendo não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar com a sua aposta Vai sentir por dentro Vai sentir por vazia Vai ver que era feliz E não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Vai voltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos E quem te completava Como um anelinho sujeiro O que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que nem tá gravado na sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho Aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tendo não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar com a sua aposta Vai sentir por dentro E vai vazia Vai ver que era feliz E não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Vai voltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos E quem te completava Como um anelinho sujeiro Chora, guitarrinha Chora, guitarrinha Me recordar Me olhas Em o brilho dos seus olhos Me ilumina a dor Me falas Me perguntas bem baixinho Se te quero um pouco Me abraças E tuas palavras são Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz Que te desejo tanto Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quando o forte grita O sol Se eu te direi Faça a meia voz Que o tempo nessa luz De questão nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Toda a mão pra te dar E eu te direi Faça a meia voz Que o tempo nessa luz De questão nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Toda a mão pra te dar Despertas E o teu riso É como um dia iluminado Tudo Me beijas E a verdura de tuas mãos Me carecia todo Perguntas E eu te respondo então Quanto amanhã chegar Vou esperar sorrindo Pra te dizer feliz Que te desejo tanto Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quando o forte brilha O sol Se eu te direi Faça a meia voz Que o tempo nessa luz De questão nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Toda a mão pra te dar E eu te direi Faça a meia voz Que o tempo nessa luz De questão nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Toda a mão pra te dar Bora coxa e bora dançar Faz sucesso A gente toca Pisada de ouro Da amor quem não me ama É pai a tofora Viste pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Nem dava a mínima pra mim Nunca dava já o abraço Pra você Eu me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois O vencimento zero Caiu a ficha Agora eu posso ver Subindo do meu lado Eu não quero perder E mais um segundo E mais um segundo Do meu tempo com você Acabou, acabou Acabou Bobe ou dançou Você vacilou Tô falando Que eu não vou Acabou, acabou Bobe ou dançou Você vacilou Vai pagar Tudo que plantou Oh Amor Quem não me ama É pai, ador, para E se pra me ver na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Nem dava a mínima pra mim Já dava já o abraço Pra você Se eu me toquei Quero nunca mais Nós dois Só cama e depois Vestimento zero Caiu a ficha Agora eu posso ver Subindo do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Acabou Acabou Bobe ou dançou Você vacilou Só tô falando Que eu não vou Acabou Acabou Bobe ou dançou Você vacilou E vai pagar Tudo que plantou Acabou Acabou Bobe ou dançou Você vacilou Não tô falando Que eu não vou Acabou Acabou Bobe ou dançou Você vacilou Vai pagar Tudo que plantou Vai pagar tudo que plantou É show Eu sempre recordei Eu fui o rei do baralho, homem de má intenção Joga carta e bebê cana, era minha inclinação Quando eu sentava no jogo, sentava de prevenção No sinto um revólver, os bichos, muita bala e um facão Já bebi uma caixa misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos e misturava o carvão Roupava uma carta e duas, jogava outra no chão Botava outra no bolso, tava feita a tapeação Um parceiro, o outro vinha, já me chamava atenção De brava eu virava a mesa, me chamavam de ladrão Outro mais gato gritava, terminei com a discussão Seguia o jogo de novo, vergonha não tinha não Quando amanhecia o dia, não me restava um tostão Chegava em casa com sono, já dava outra explosão A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar, que maldita profissão Um dia minha filhinha, me agarrou pela mão Papai você me acompanha, pra uma apresentação E me levou numa igreja, onde reina a devoção Me apresentou para o padre, e me fez a confissão Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção Tomei a horta sagrada, e a santa comunhão Daquele dia pra cá, tem o Deus no coração Nunca mais peguei barato, me livrei da tentação Nunca mais peguei barato, me livrei da tentação Puxa o bala e o safoneiro Bora gostei, bora dançar Pesada de um albibô Tá mandando esse, ou e por quê? Não vem que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Se quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade, e não aproveitou Vacilou, não ficou o nosso amor Agora tá achando que é só dizer, fica que eu vou Se quer ver eu traí meu bem, mana dine vem Igual ela sou uma, igual você tem É igual eu traí meu bem, mana dine vem Igual ela sou uma, igual você tem Se quer ver eu traí meu bem, mana dine vem Igual ela sou uma, igual você tem Abraça o meu parceiro Zezinho Zezinho dos teclados lá do Rio de Janeiro, mercadoria Tá mandando esse bom e por quê? A ver que eu tenho um compromisso Meu status tá valendo o quê? Seu que for meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou o nosso amor Agora tá achando que é só dizer는데요 que eu vou Se quer ver eu traio meu bem Não, não nem nem vem Igual ela só um, igual você tem Se quer ver eu traio meu bem Não, não nem nem vem Igual ela só um, igual você tem Se quer ver eu traio meu bem Não, não nem nem vem Igual vela só uma, igual você tem cem Simbora, vaqueira, manchou É pesada de ouro, viva Nosso interior, nosso filho desustou Nosso interior, do vaqueira, banhador Gosto de vaquejada, de derruba a mão no chão A mulherada vira e vem aqui pro meu colchão Mulherada, gostei do vaqueira, banhador Ela se amarra em mim, pois seu filho desustou Você é vaquejada, meu cavalo é alasão Quando tu abre a porteira, eu sou campeão Me amarra em vaquejada, mulher bonita em carrão Gosto de cordão de ouro e do sol do meu paredão Mulherada, gostei do vaqueira, banhador Ela se amarra em mim, pois seu filho desustou Mulherada, gostei do vaqueira, banhador Ela se amarra em mim, pois seu filho desustou Nasso interior, mas sou filho desustou Cresci no meio do gato, vaqueira, banhador Gosto de vaquejada, de derruba a mão no chão A mulherada vira e vem aqui pro meu colchão Mulherada, gostei do vaqueira, banhador Ela se amarra em mim, pois seu filho desustou Meu esporte é vaquejada, meu cavalo é alasão Quando tu abre a porteira, eu sou campeão Min amarra em vaquejada, mulher bonita em carrão Gosto de cordão de ouro e do sol do meu paredão Mulherada, gostei do vaqueira, banhador Ela se amarra em mim, pois seu filho desustou Mulherada, gostei do vaqueira, banhador Ela se amarra em mim, pois seu filho desustou Chama na bota o meu vaqueiro, show! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!